Fala galerinha, aqui é o Matheus FCD e estou passando aqui bem rápido só para mostrar um novo código que saiu em comemoração a 1 bilhão de visitas no Buja Boate Fortressor. Então vamos lá, é só abrir a loja, clicar na engrenagem de configurações e em resgatar código, digite 1B. Você ganha 1 arpão do dragão, 10 balões, 1 bolo, 5 estrelas, 5 corações. Ok galerinha, se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreve no canal, tchau!